Esse hit é pra tua amiga que tá louca pra transar Piranha 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 Ai, ai, ai Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? Ai, ai, bota, 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 bota Daqui, daqui ela é tua amiga Agora explana Te amo Piranha Te amo Piranha Eu não escutei direito, dá um grito e explana Te amo Piranha Te amo Piranha Quem tem uma amiga muito safada, levanta a mão e grita A gente sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Vem piranha, vai, primanha Vai, tiranha Vai, tiranha Vem piranha Vai, tiranha Vai ó Vai, tiranha Vai, tiranha Esse hit é pra tua amiga que tá louca pra transar Piranha 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 Ai, 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 ai Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Daqui ela é tua amiga Agora explana Te amo Piranha Te amo Piranha Eu não escutei direito, dá um grito e explana Te amo Piranha Te amo Piranha Quem tem uma amiga muito safada, levanta a mão e grita Sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Ela é piranha, mas é minha amiga Sem piranha, vai? Sem piranha Tireia Cireia 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 Cireia